Chega mais perto A minha casa é um escuro deserto Mas com você ela é cheia de sol Molha a tua boca na minha boca A tua boca é meu doce, é meu sal Mas quem sou eu nessa vida tão louca? Mais um palhaço no teu carnaval Casa de sombra, vida de monge Quanta cachaça na minha dor Volta pra casa, fica comigo Vem que eu te espero tremendo de amor Molha a tua boca na minha boca A tua boca é meu doce, é meu sal Mas quem sou eu nessa vida tão louca? Mais um palhaço no teu carnaval Casa de sombra, vida de monge Quanta cachaça na minha dor Volta pra casa, fica comigo Vem que eu te espero tremendo de amor Chega mais perto, moça bonita E aí E aí E aí